Olha, o nosso helicóptero tá sobrevoando São Paulo, a gente chega pra mais uma ocorrência, pra mais um flagrante. Olha só, a Avenida Tiradentes, ali na altura da Marginal Tietê, não é isso? Olha lá, ó. Ali é o Clube Tietê e o Espéria, né? Passando por cima da Marginal. Olha só, eles fecharam a Avenida Tiradentes. Aí é Santos Dumont já, né? Aí já é Santos Dumont. Tem uma denúncia de vazamento de gás agora, nessa região. É quase chegando ali na Voluntários da Pátria. Quase chegando naquela praça Heróis... Da FEB. Da Forças Expedicionárias Brasileiras, não é isso? Da FEB. Da FEB, exatamente. Aqui eu já fui taxista, né, Lama? Você sabe como é que é? É, eu sei. Olha aí, ó. Gente, tem uma obra aí e aí a denúncia de um vazamento de gás, eles resolveram, pra evitar qualquer tipo de possibilidade de acidente, Eles interditaram... Vou pedir pro nosso cinegrafista do helicóptero abrir a imagem, mostrando que o trânsito vai provocar um caos nessa região. Porque, olha só, é uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo, que aí é o início do corredor norte-sul. E a ponte das bandeiras é que tá fechada. Isso, exatamente. Olha lá, ó. Os carros vêm da Marginal Tietê e eles são obrigados agora a entrar à direita ali, ó, sentido... O Lava Fontoura. O Lava Fontoura dirigindo sentido Campo de Marte ali. Olha lá, ó. Eles fecharam esse trecho já perto da Marginal Tietê, entre a praça e a ponte, a ponte das bandeiras. Olha só o desvio ali agora, ó. O pessoal não pode seguir adiante. Quem vem do centro, da zona sul, quem vem do aeroporto, quem vem da Prestes Maia, da Tiradentes, não consegue ir pra zona norte. Por quê? Porque a ponte está fechada agora, um desvio, os carros precisam retornar. Isso vai dar uma confusão no trânsito por conta dessa obra e a informação de um vazamento de gás. Mas nesse trecho, olha só, Corpo de Bombeiros no local, CET fazendo um trabalho importantíssimo agora, porque você já pensou, passa um carro aí, tem uma movimentação de ar e uma explosão, a culpa é de quem? Então o pessoal está se precavendo aí, desviando o trânsito. E olha, tem uma obra ali, tem uma máquina ali, quem sabe essa máquina furadeira acabou tocando, porque ali tem todo o enganamento do gás, é o gás de rua, que eles se chamam gás de rua, que vai pra zona norte todo, atinge agora a ponte das bandeiras, eles estão voltando ou volta pro centro da cidade ou vai pra marginal. Agora o reflexo vai chegar aqui, vai chegar no Inhangabaú, vai chegar na 9 de julho, na 23 de maio. Vai chegar, vai chegar. Vem cá, deixa eu só mostrar aqui, eu vou pedir pro nosso cinegrafista, mostra pra mim agora, por favor, a marginal Tietê, a ponte das bandeiras. Só pra gente explicar pro telespectador. Isso, já fizeram o movimento. Ó, aqui está, pode parar aí a imagem, por favor. Aqui é o corredor norte-sul, então aqui a gente tá indo pro centro, a avenida Tiradentes, a rota, tá tudo aqui, correto? Estação da Luz, tal, tá aqui. Então, eu vou pedir pro nosso helicóptero vir devagarzinho mostrando, ó. Então, aqui você tá, a região central de São Paulo, e aí a gente vem voltando. Aqui está a ponte das bandeiras, em cima, pode encher a tela agora. A ponte das bandeiras, vamos agora mostrar a ponte das bandeiras, ó. Região central, aí vem, os carros estão vindo do centro. Passam sobre a marginal Tietê, tá aí a ponte das bandeiras. Só que você não pode seguir adiante. Tem uma interdição ali. Tá voltando. E a CET tá pedindo pros carros voltarem. Os carros precisam voltar, eles não podem ir adiante. Aí eu vou pedir agora pro nosso cinegrafista continuar esse movimento pra baixo, mostrando agora a Zona Norte. Quer ver, ó? Ó, vem voltando, perfeito, perfeito. Ó, os carros não podem seguir. Aí a gente passou sobre a marginal, tem uma universidade ali. Aí vem a praça Santos Dumont ali, Avenida Santos Dumont. Olha aí, ó. Perfeito? Olha a confusão, não passa mais carro ali. Tem essa interdição toda. E quem tá vindo da Zona Norte pro centro, tem que entrar... Na Olavo Fontoura. Na Olavo Fontoura, que vai passar ao lado do Sambódromo. E ao lado do Hospital da Aeronáutica ali também. Tem o Hospital da Aeronáutica. Essa é a Praça Campo de Bagatele. E vai cair, sabe onde ali? Vai cair exatamente na ponte da Casa Verde ali. Olha, uma confusão no trânsito por conta do risco de vazamento de gás, a possibilidade de uma explosão. Eles resolveram interditar, ninguém passa por ali, só esses homens e mulheres que trabalham na área correndo esse risco, né? Pra perceber aonde tá vazando, pra ir lá consertar, correndo esse risco. Olha lá, ó. E tem gente que já tá fazendo... Tá voltando, né? É o gatinho. Como não tem movimento ali, não tem trânsito, eles estão voltando. Voltando pra Zona Norte. É, estão voltando pra Zona Norte. É, mas acho que aí não tem problema não, né? Não, não tem, acho que não tem. Agora, quem tá nos vendo, quem tá nos ouvindo, você... Olha, esse aí, esse aí tá na contramão total, ó. Esse vai, sabe? Porque vai entrar agora, ele vai entrar à esquerda agora. Ele que tá indo no sentido Cruzeiro do Sul, ele vai entrar à esquerda ali, ó. Sentindo Cruzeiro do Sul, ó. Ele vai ter que entrar à esquerda agora, ó. Ó. Ligou o pisca-alerta. Ó. Vai entrar à esquerda. É. É, não tem... Ó. Como não tem trânsito, não tem... O pessoal tá lá pra frente, né? Olha aí, ó. Ah, ele queria pegar à esquerda, mas a esquerda tá interditada também ali, ó. É o caos, hein? Ó, quem tiver na Zona Norte, na Zona Norte, se precisar ir pro centro da cidade, evite o centro da cidade, que você não vai chegar nunca. Não vai chegar. É impressionante isso. Olha aí, minha gente, imagens ao vivo do nosso helicóptero flagrando pra você, mostrando tudo aqui ao vivo. E esse pessoal que queria acessar a Zona Norte tem que voltar no meio do caminho, hein? E como é que você vai... Sabe o que você vai ter que fazer? Vai ter que entrar pela Marginal e pegar a ponte da Cruzeiro do Sul. A outra ponte. Pra Zona Norte. É isso. A outra ponte, a ponte da Cruzeiro do Sul. Exatamente. Olha aí, ó. Você faz o retorno pela Marginal, sobe pela Cruzeiro do Sul, vai passar em frente o terminal rodoviário do Tietê e vai embora. Você lembra que tinha um posto de gasolina ali e o pessoal entrava pelo posto pra pegar a Marginal? Eu já fiz isso. Uma vez me pegaram, falaram, não pode não. Aí eu falei, então vou abastecer o carro. Aí parava e abastecia. Dá uma olhada ali, ó. É aí que tá o problema, hein? É aí que tá o problema. A nossa escuta aqui da Record, o pessoal que trabalha bravamente, já tá levantando as informações. Que obra é essa? Que risco é esse de explosão? O que aconteceu aí? Que eles interditaram. Não passa carro aí ao lado, hein? É vazamento de gás? É uma suspeita? Realmente tem ou não vazamento? A gente já tá levantando a informação pra você que assiste o Balanço Geral. É tudo ao vivo, minha gente. É tudo ao vivo. Notícia pra você. Nosso helicóptero sobrevoando a região. Olha lá, gente. Voltamos pro helicóptero que sobrevoa a Zona Norte de São Paulo. Acaba de liberar o trânsito depois de uma informação de vazamento de gás em uma obra na Avenida Santos Dumont. Continuação ali da Avenida Tiradentes. Pouquinho antes da chegada da Ponte das Bandeiras. O trânsito ficou realmente caótico por conta desta interdição que durou alguns minutos. minutos, mas foi tempo suficiente pra provocar um grande congestionamento em São Paulo. Aí a imagem pra você do trânsito sendo totalmente liberado. É o comandante Biazotti que tá com a gente. Quem que tá na câmera hoje do helicóptero aí? Biazotti, vou pedir pra você, se você tiver autorização da torre de controle aí do Campo de Marte, faz a volta, pega o corredor Norte-Sul aí pra gente ver até onde vai esse congestionamento que começa, olha aí, o trânsito começa a ser liberado e a gente já tem, passa a Ponte das Bandeiras e aí você tem, olha lá, na Avenida Tiradentes o congestionamento na faixa central ali e vai embora. Prestes Maia, 23 de Maio, Moreira Guimarães e vai embora até o aeroporto e a direita ali é 9 de julho. Olha o reflexo, olha o reflexo, nossa, isso vai demorar um tempo ainda pra poder liberar e também vem da parte da Zona Norte pro centro, também foi liberado. Parabéns pro pessoal que tava nessa ocorrência aí, rapidamente resolveram a situação, vazamento de gás, né, a companhia de gás trabalhando, a CT, o pessoal critica muito o amarelinho ou o marronzinho, né, só multa, multa nada, esses caras trabalham demais, esses caras dão fluidez pro trânsito, quem tem um pepino no trânsito, eles que chegam lá pra ajudar, eles trabalham muito, polícia militar trabalhou nessa ocorrência. E o bombeiro, bombeiro. Bombeiro também, porque a gente fala mal, tem um monte, pra ver o ponto positivo aí, tem poucos, então eu tento sempre ajustar as lentes aqui do que eu tô vendo, quem tá trabalhando merece os elogios.